O anúncio da suspensão das festas e blocos de rua em Manaus foi feito nesta sexta-feira pelo prefeito Davi Almeida. A decisão leva em conta os casos de dupla infecção de Covid e influenza e o registro da variante Ômicron da Covid-19 na cidade. Nas ruas de Manaus, muita gente concordou com o cancelamento dos eventos. Acho que é uma medida correta, até porque o carnaval pode ser todo ano e a vida só é uma. Vai atrapalhar a vida de muita gente, de ambulantes que dependem dessa época do carnaval. Mas, em primeiro lugar, a saúde. Do jeito que está, evoluindo a doença de novo, então a gente tem que parar com o negócio de carnaval, esse negócio de bloco. Isso aí não tem que ter bloco não, meu patrão. Acho que foi uma atitude correta, né, levando em consideração a situação da pandemia, né, variante que está vindo aí. Então, acho que é uma atitude correta no momento. No mês passado, os organizadores da tradicional banda do Bolevar decidiram não colocar o bloco na rua exatamente por conta do surgimento das novas variantes. É uma medida prudente, porque é hora, diante desse avanço da Ômicron, o recrudescimento da Covid-19, nós nos preservarmos, evitarmos aglomeração. Os organizadores da Banda da Bica também concordaram com o cancelamento do evento, tudo em nome da prevenção. O Bado Armando, que promove a tradicional banda da Bica, vai ficar com as portas fechadas. Tudo isso por conta do decreto municipal, que prevê multa de até 500 mil reais para quem descumprir. Já era previsível, tanto que nós não nos organizamos, mas é um preço que nós estamos pagando por essa pandemia, pelo que nós estamos vivendo. As autoridades reforçam as estratégias como medida de prevenção, tudo para evitar a superlotação dos hospitais, como o que aconteceu no início do ano passado. Dentro desse plano de contingência, nós já estamos, a Secretaria de Estado da Saúde, primeiro secretário, Anuá Samad, já determinou a visita técnica, tanto nos hospitais de referência para a Covid-19, Newton-Lins, também a ampliação do Delfina-Zis, para a necessidade, e também o HUGV para as ISRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave.